Agora vamos ao Grupo Lupa conversar com o Dr. Manuel para saber o que está acontecendo por lá. Muito boa noite, minhas senhoras e meus senhores telespectadores. É sempre uma satisfação falar com todos vocês. Estou aqui ainda e continuo falando aí da portuguesa porque eu não consigo me desligar, até porque enquanto o pessoal não me deixar em paz no clube, eu não posso deixar de falar da portuguesa. Eles marcaram na comissão de ética e disciplina da portuguesa, uma comissão que eles inventaram lá, toda composta por gente de oposição, que eu nem julgo ela é competente, até porque eu sou membro nato do COF, quem podia me punir na minha opinião é o COF e depois a Assembleia Geral, e nunca uma comissão que eles arrumaram lá de gente de oposição. Então qual é a ideia deles? A ideia deles é me dar uma ferrada, usando o português claro, e só querendo me expulsar do clube. Expulsar por quê? Eu não fiz nada, não agi de forma incorreta, tenho minha consciência tranquila e tenho trabalhado sempre, ou trabalhei sempre com muita honestidade, entendeu? Então o que eu fiz? No dia 26, do 8, eles me convocaram para ir na comissão de ética. No dia 26 eu fui internado no Hospital Sírio-Libanês, que eu ia fazer uma atividade, que chama flebotomia, que é você fazer sangria terapêutica. Então eu fiz, fiquei internado, o médico deu uma determinação que eu não podia fazer esforço, que eu não podia dirigir veículo, um bocado de coisa. Depois, aí eu não podia, nem no dia 26, na reunião da comissão de ética, nem no conselho, que foi dia 28. Tudo bem, o que o presidente do conselho fez? Ele marcou uma reunião extraordinária para me julgar a revelia, quer dizer, um absurdo, regime ditatorial, negócio político, problema de caça às bruxas, quer dizer, o pessoal está fazendo tudo o que quer. Não tive outra alternativa, entrei na justiça e o meu processo caiu na 22ª Vara Cível. Eu pedi primeiro que fosse anulada uma reunião do conselho deliberativo do dia 9 de junho, mas já tinha passado a reunião e eu pedi que fosse anulada. E eu pedi, inclusive, tutela antecipada, o juiz não deu e o tribunal também manteve. Também não deu. O que aconteceu? Mas o tribunal deu uma decisão que eu achei muito importante, que ele disse que o presidente do conselho não tem autonomia para pedir nenhuma reunião extraordinária do conselho que não cabe a ele. No meu caso específico, quem tinha que pedir era o presidente do conselho de orientação e fiscalização e não ele, porque ele não tem legitimidade de acordo com o artigo 43 do estatuto. E o artigo 60, letra L e o 61, diz que a competência do meu caso seria do presidente do COF, que é a orientação e fiscalização. Muito bem. Entrei na justiça, ele não tinha dado, depois eu pedi novamente de reconciliação, juntei outros documentos. E nessa última reunião do conselho foi a gota d'água. Os caras viram me julgar, não me deram chance de eu me defender, é uma aberração. O juiz deu o liminar, o presidente do tribunal se abster de deliberar e votar qualquer coisa do caso Everton. Eles não podiam fazer nada, eles podiam até abrir reunião, fazer a leitura e depois encerrar. Porque eu vou verificar se realmente tiver, e realmente foi aberta a reunião e tiver alguma coisa a meu respeito, eu vou pedir que a multa é 50 mil reais. Eu vou entrar para resolver isso. Vou fazer isso, eu não quero dinheiro nenhum do clube. Muito pelo contrário, eu quero que cumpra a lei, sabe? O pessoal está muito abusado, sabe? Então é isso, e a briga minha é por causa disso. Então, ontem teve reunião e eu fiquei sabendo aí que, antes de abrir a reunião, que o Arnaldo Faria de Sá foi lá, eu nem sabia que o Arnaldo ia na reunião, o deputado federal, e nem sabia que ia ter reunião. Para mim não ia ter, tanto é que eu não fui. Se eu tenho um liminar na mão, eu não vou. Então, diz que o Arnaldo falou a verdade, que ele falou que eu sou um cara sério, que trabalhou seriamente, com honestidade, que eu fiz tudo o que fiz pelo clube, e meia dúzia quer fazer desforra política, que isso aí é um absurdo. Então, eu tenho que levar o conhecimento somente daquilo que torce para a portuguesa, porque você lê os blogs, eles falam o que quer. Eu estou esperando isso resolver, a hora que resolver, muita gente vai ser processada, vai ter que provar o que anda falando, entendeu? Porque eu trabalhei com honestidade, com transparência, e sempre sério. Outra coisa importante, sempre paguei as contas relativamente em dia. Tive problemas? Eu tive, mas paguei as coisas pelo menos em dia. Eu saí de lá que ele está uma baderna, não estou culpando ninguém, mas eu sei que está uma baderna. Então, é isso que eu quero falar para vocês, a respeito do futebol, que a gente é de futebol, a portuguesa jogou em casa, mais uma vez empata, do jeito que está aí, se não começar a ganhar, eu tenho medo de ir para a série seca, aí vai ser o fim do clube, e pagar a dívida esquece, lá ninguém paga nada, o pessoal deve, a gente sabe que está todo mundo entrando na justiça, está à vontade, amanhã depois, o responsável pelo jurídico abandona tudo, vai embora e a portuguesa que se lixe. Infelizmente, o que vai acontecer é isso. E a gente, claro, que gosta do clube, que é torcedor, está preocupado. E a gente tem que deixar bem claro o seguinte, eu vou repetir o que eu tenho falado sempre, quando eu assumi o clube, assumi com problema, resolvi o impacto dos problemas, quem continua no clube tem que continuar resolvendo, não pode abandonar, porque se abandonar é uma maravilha. Eu tenho feito a minha parte, estou me defendendo, não devo absolutamente nada, não tenho nada a ver com a Unimed, não tenho nada a ver com o Flamengo, não tenho nada a ver com o Fluminense, não tenho nada a ver com o Sextário do Rio de Janeiro, que eu até achava uma pessoa, na época séria, nunca tive contato com nenhum desses caras, eles não me deram nada, eu nunca pedi nada, isso aí é tudo fantasia, sabe? O Ministério Público está verificando, se ele verificar que eu fiquei com alguns centavos, tudo bem, aí que puna, não pode falar antes, porque realmente eu tenho a minha consciência tranquila do dever cumprido, sabe? E o clube é assim, infelizmente a gente vai aprendendo que para ser presidente de clube, você não pode ser honesto, sério, trabalhador, você tem que ser tudo o contrário, aí sim, porque você sendo presidente de clube, querendo agir corretamente, você sente o que acontece quando você sai, o pessoal que ficou na reserva lá esperando, vem com a sede e quer fazer tudo ele, faz o que quer, diz o que quer e toma a atitude que quer, é claro que nós temos justiça para isso, e eu vou me servir da justiça porque ninguém vai me expulsar do clube, porque eu não devo nada, absolutamente nada para ninguém, claro, estou com um problema aí com o Banif, como todo mundo sabe, mas a dívida não é minha, a dívida é do clube, estou tentando provar que não sou eu que deu, eu sou obrigado a repetir isso, que é chato, mas é isso que eu tenho que falar para vocês até resolver, porque a hora que resolver tudo, vou levar a nossa vida, vou continuar trabalhando aqui no Grupo Lupa, onde eu estou trabalhando com afinco, com honestidade, quando eu não estou doente, estou aqui, quando eu tenho que fazer meus exames, sou obrigado a sair, mas eu tenho que cumprir da minha obrigação. É isso aí gente, fiquem todos com Deus, um abraço para todos os socios da portuguesa, fiquem de certeza que vocês estão lidando com uma pessoa altamente honesta, comigo não tem nada disso não, o pessoal fala o que quer, porque tem um velho ditado que diz assim, os cachorros ladram e a caravana passa. Muito obrigado e até a próxima semana. O programa Infocos fica por aqui, um grande abraço e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri